Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um conjunto de músculos muito especial, que compreende, além de toda a musculatura abdominal, vários músculos que você nem imaginou que você pudesse trabalhar, o corpo. Salve galera, eu sou Thiago Publiese e eu estou aqui hoje para falar para vocês de um conjunto de músculos extremamente importante para o nosso organismo, o corpo. O que seria o corpo? O core, gente, ele é o centro de distribuição de energia do nosso corpo. Então é esse conjunto de músculos formados desde toda a musculatura abdominal, a gente está falando em reto abdominal, transverso do abdômen, oblíquo interno e externo, até toda uma musculatura que envolve quadril e coxa, por exemplo, iliopsoas, musculatura interna da coxa, bíceps femoral, toda a musculatura da nossa pélvica, a gente está falando em multifídeos, estamos falando de músculos extremamente profundos e importantes. Por que eles são tão importantes? Então é o seguinte, gente, se a gente estiver com eles bem desenvolvidos, bem fortes, provavelmente a gente vai melhorar a nossa eficiência e a nossa estabilidade para desenvolver tarefas de simples a complexas. Isso é maravilhoso para a saúde e maravilhoso para o esporte. Para a saúde porque ele ajuda na manutenção da nossa postura, melhora a nossa postura como um todo, porque a gente está trabalhando totalmente linkado com o movimento de sustentação, coluna, abdômen, postura. Quando a gente está falando em performance, a gente está falando que se a gente estiver bem desenvolvido do centro para as extremidades, provavelmente a gente vai conseguir desempenhar essas tarefas que eu disse no começo, mais complexas, de uma forma muito mais eficiente. Por quê? Porque você vai estar mais forte, você vai conseguir desenvolver mais velocidade, mais potência em gestos um pouco mais difíceis, você vai conseguir diminuir o seu risco de lesão, consequentemente, porque você vai estar mais preparado para fazer aquele exercício, você vai melhorar a sua eficiência de uma forma muito bacana mesmo. Então, quais são alguns exemplos de pranchas, de exercícios para a gente trabalhar o corpo? Os exemplos mais tradicionais são as pranchas tradicionais, aquelas que a gente fica na postura de prancha e aí está fazendo o fortalecimento da musculatura de corpo. A gente escuta por aí que as pranchas só trabalham o abdômen. Mas o pessoal está enganado. Essas pranchas, elas trabalham de uma forma muito mais completa, uma região muito maior do nosso corpo. A gente tem glúteo envolvido, a gente tem glúteo médio envolvido, a gente tem muita variação. E essas pranchas, colocando um pouquinho mais de dificuldade, por exemplo, colocando uma prancha lateral, com uma perna elevada, um braço elevado, com o movimento, a gente vai aumentando essas tarefas, dificultando esse trabalho do core e com certeza você vai melhorar muito, muito, muito todos os sentidos. Você vai melhorar no esporte, na saúde, enfim. Tenha um core forte, fica ligado nas dicas, vai vir muita coisa legal por aí. É importante você estar sempre antenado nas minhas mídias sociais, Facebook, meu canal do YouTube, meu Instagram, que eu tenho certeza que a gente vai evoluir junto. Vem comigo, vamos treinar junto.